Ô, ô, seu Irson, fala aí o que que o doido é lá na oficina. Ó, o doido, o doido é ajudante. E dos ruins. E daqueles bem fracão aí, ó, porque bem nocego. Por que que ele, por que que ele não manda ele embora? Não, porque cê é docego, hein. Não, nocego é toda a língua, ó, velho, sapato. Porque cê não sabe, cê só sabe mexer só com coisinha fácil, cê só sabe ir a dez. Olha lá ainda. Olha lá, hein, só sabe mexer nisso. Olha, ajudante dos ruins. Não é do bom, não, é meia sola. Olha lá, meia sola, hein, meia boca. Meia sola? Meia boca. Meia sola, amor. Meia boca. Eu sou a vida do Ricardo Sardin. Ah, é, vixe, é mesmo, olha o todinho aí, vai te derrubar o seu. Ele é ajudante do, do, como chama lá, do neguinho lá, com o nome dele? Do vagaroso. Do vagaroso. Ele é ajudante do vagaroso. Chama o vagaroso pra trabalhar. A cadeia alimentar lá na oficina é o seguinte. Gente, eu sou o patrão, eu dou a ordem pro cunha. O cunha dá a ordem pro vagaroso, o vagaroso dá a ordem pro doido. Olha lá. E assim funciona. Aí o único que o doido dá a ordem lá é o Scooby, o cachorrinho. É. E vou deitar. Sabe por quê? Hã? Porque eu sou o braço direito pro meu patrão. Não, você é o braço esquerdo, que não serve quase pra nada. Ah, tá. O braço direito é o bão. Então segunda-feira eu não vou trabalhar, segundo. Terça-feira eu não vou trabalhar, então. Segunda-feira você não precisa aí. Segunda-feira você não precisa. Não, eu não vou. Segunda-feira você pode ficar em casa. Eu vou abandonar o Ricardo. Fica à toa, segunda-feira. Não precisa ir trabalhar, não. Você sabe que eu sou o teu braço direito. Não, você é o braço esquerdo. Braço direito. Você sabe o que você ensinou pra mim? É o braço bão. Você é o braço esquerdo que não presta. Braço esquerdo, malemar. 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 Mentira. Eu sou o braço esquerdo ali. Esquerdo. Esquerdo. Direito. Esquerdo. Eu sou esquerdo. Você é o braço esquerdo. Eu sou Bolsonaro. Você é Bolsonaro. Tem pinga lá? Tem pinga lá. Tem pinga? Ó, mas tá aqui hoje, na casa do Ricardo, o doido. Aqui, ó. Tem aqui, ó. Toma a pinga. O carro tá lá fora. Tem problema. O carro do doido tá lá fora. A pampa móvel tá aqui, ó. A sardinha móvel. E meu negão tá aqui, ó. Tá a casa lá. Ó o pocinho que eu furei aqui. Lá tem a lagoa de peixe. E aqui tá o doido, hein. Enchando nosso saco, ó. Já pedi pra ele soprar, ele não sopra. Soprar não... Se eu tô com os amigos meus aqui, ó. Teus amigos, teus amigos é tudo... É, aqueles viadão da 15 lá. Mãe, você não é meu amigo? Vai, vai, vai. É aquela bando lá que tava lá no posto, lá. Cala a boca. Cala a boca. As mulher de penca. Cala a boca. Aquelas mulher de penca que você gosta, môs. Nada. Ontem fui na zona... Não, não pode falar isso no vídeo, não, môs. Lambusei, môs. Não, não lambuzou o pônimo, não. Uai, o Billy que falou com os teus caras... Ai, o Billy que falou pra mim. Que eu nem conhecia, nem sabia dessas maracuta aí, a tua aí. O Billy que falou pra mim. O Billy, o Billy. O Billy. Bilão, num uno igual o meu, 92. Ó, e o Bilão falou um negócio sério teu lá que você... Não sei não. O quê? Falou. Falou. Falou, môs. O que que você fez de cagada lá? O Billy falou pra nós. Cagada? Eu devo na sorveteria. Cobraram eu lá na cara, lá eu não pago. Não, é outra coisa, né? Que você deve lá, não. Não deve e não paga. Não sou o irmão dele. Vai dar tiro na mulher. Ó, rapaz, a boca que tá filmando. Tô a boca. O Billy contou pra nós. Fala a verdade. Ele falou. Fala a cagada que você fez lá. Vamos ver. Se é o que o Billy falou. Nenhuma. O Billy falou. Antes de gravar esse... Acho que eu vou lá tomar uma pinga. Tem pinga lá, sorry? Tem pinga lá, moço. Puta que... Oito horas da manhã o cara quer pinga. Isso é gostoso, hein? Tem pinga? Isso é da tocha ainda. É da tocha. Da tochinha. Olha aqui. Tem pinga. Tem pinga lá. Tem pinga lá. Tem pinga lá.